O que está aqui? O Bruno Luiz não é que vai ficar metade só, é o programa inteiro, olha lá, a Bruna, olha lá, e a Débora mostrando o Bruno também, acho que é outro lado aqui que tem, ae, Brasil, pronto, quem está acompanhando com a imagem está vendo a nossa equipe.